Música Olá, está começando mais um palco aqui pela TV Unifev e hoje nós preparamos um programa para você com muito rock. A Semana da Música que aconteceu aqui em Votoporanga contou com a participação de diversos artistas e hoje nós vamos mostrar duas bandas que se apresentaram no evento. E a gente começa com a banda Santa Cecília. Formada há mais de três anos, a banda conta com alunos e ex-alunos da Escola de Música Santa Cecília, dentro do seu repertório, o bom e velho rock and roll, do clássico ao hard rock. Música 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 A banda Santa Cecília não possui uma formação definitiva. Os alunos se revezam entre as músicas e eles se reúnem apenas para tocar em eventos especiais. Música 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 Eu resolvi fazer esse projeto com o apoio dos meus amigos já experientes, onde a gente pega esses alunos que se destacam, que a gente vê que tem um futuro na música e a gente dá a instrução para esses novos alunos. Para esse projeto, ele vem aí mais ou menos uns três anos, ele vinha caminhando, ele está se firmando, né? Porque a gente percebe que muitas bandas de Putupuranga estão sendo formadas por esses alunos que saem daqui, né? É importante para nós músicos, como pessoa também, quando você, que nem você fez muito aluno novo, pessoas de idade que estão começando, você pega essa energia dessa garotada que está assim, te revigora, você começa a ir para outro patamar, às vezes você está meio desanimado, meio cansado, mas aquilo te ergue e não tem como ficar parado, e é muito gostoso participar. Música 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 E o programa palco vai para um rápido intervalo, não sai daí porque a gente volta daqui a pouquinho. Música Música